Meninas, vou terminar o vestidinho que eu falei pra vocês, né? E depois eu vou cortar uma calça. Eu vou fazer o cabado, porque eu sou a louca dos babados, né? O babado na cava e na barra. É um tecido fininho, pra cambrar de algodão. Faz tempo que tá guardado. Aí eu pensei, vou fazer um vestidinho bem novinho, né? Que sepa rápido também, né? Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Olha eu aqui de novo, linda e maravilhosa. Vamos tomar um cafezinho? O cafezinho ficou bem docinho, gostosinho, pra adoçar a vida amargurada, né, gente? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, conforme eu tinha falado, né? Hoje é outro dia, tá? Que eu ia viajar. Bom, tô em projeto de viagem, né? Não sei se vai dar certo. Por quê? Porque a Sheilinha tá com a mãe dela hospitalizada. E talvez ela terá que ir pra Curitiba. E daí, na sexta-feira próxima. E daí não vai ter com quem eu deixar o mic, né? E eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida. A gente sozinho ter essas crianças é difícil por isso, né? A gente tem que atender uma coisa aqui, tem que atender outra coisa lá. A gente sozinho é muito complicado, não é verdade? E os vestidos, eu fiz os vestidinhos, né? Tô fazendo, na verdade. Ainda tem que fazer uns ajustes. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, meninas. E meninos que também gostam de ver com os turistas, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu fiz esse aqui de poá, ó. Ele tem uns babadinhos na manga, ó. Né? As duas mangas. Claro, tem que ser as duas, né? As duas mangas tem babadinho. Deixa eu acender essa luz aqui. E babadinho na barra também, ó. Mas é bem discretinho pra não ficar muito... Muito assim... Transidão, né? Agora aqui, ó. O outro... Também, ó. Tem babadinho na cava. Mas é diferente, ó. Aí enfia a mão aqui, ó. Ele fica arrepiadinho. Fica bem bonitinho, ó. Sabe? Ó. E também tem babadinho na barra. Bem discreto também, ó. Eu já falei pra vocês que eu sou a louca dos babados, né? Quando a Bianca era pequena, os vestidos que eu fazia pra ela era só babadaiada danada. Aí esse aqui que eu fiz a outra vez, que eu fui lá pra Maringá, que era longo, eu cortei, meninas. Cortei e o pedaço que eu cortei da barra, ainda tem que fazer a barra. Eu vou pôr manguinha, tá? Vou pôr manguinha assim, ó. Não tão grande, né? Mais pequenininha assim, ó. Mas daí, eu vou mostrar pra vocês, eu vou desfilar com eles depois de pronto, tá? Saindo daqui, desfilando. E é isso, meninas. A calça, eu não cortei, acho que não vai dar tempo de eu fazer. Portanto, eu não mexi com a calça, não. Então, meninas. Agora, eu vou tomar mais um cafezinho, né? E a semana promete, viu? Vocês ficam espertos aí, que a semana promete, meninas. Ah, o reflexo lá da porta, que é de frente, que dá bem no meu óculos. Mas se eu tirar o óculos... Eu não vejo vocês! Então, eu tenho que ficar de óculos, né? Eu levantei cedo, já lavei a loucinha, já arrumei meu quarto, já passei o aspirador na casa, né? Pra eu terminar minhas costurices. Aí, fazia uma comidinha pra mim comer, né? Quero mandar uns beijos e uns abraços e umas recomendações. E responder alguns comentários aí, que vocês fizeram nos últimos três vídeos passados, tá? A Silvinha, estou com a minha Lola. Beijo, minha Lola! Ela diz que tá dodói ainda, ela continua dodói. Meninas e meninos, vamos fazer oração pra Silvinha Estoco e pro pet dela, que diz que ele tá com úlcera nos olhinhos. Eu não sei que doença é essa. Mas vamos orar pra eles, pra Silvinha e pro pet dela, que eles tão dodóizinhos? Porque nós aqui somos um, somos aqui uma família, né? E quando um precisa, vamos correr pra ajudar quem tá precisando, que nós somos tantos, né? Nós estamos ainda em dois setecentos e quarenta. Em breve, se vocês ajudarem a Neidinha, nós vamos passar de três mil. Mas isso, vocês têm que ajudar a Neidinha. Por favor, vão lá, se inscrevam, compartilhem, divulguem os vídeos da Neidinha, por favor. Então, beijo, Silvinha! Deus proverá em você, vai ficar bem em você e teu pet, tá? Minha amada, linda, maravilhosa. E ela falou que eu tô arrasando corações. Tô nada! É que os homens se acham no direito de chegar e vai pôr na mão na gente. Eu não gosto que põe a mão em mim, não. Que toca em mim, eu não dê liberdade pra ninguém ficar me tocando. Não é verdade? Eu não gosto. A Mildes fez um comentário. Que nós estamos arrasando corações, que nós estamos chamando atenção, né? Assim, no bom sentido, tá, Mildes? Que eu disse. Que nós estamos recém-viúvas, né? E daí vem os galanteadores, né? Não sei se é assim que fala, né? Eles vêm dando de cachorro sem dono, né? Murcha as orelhas pra trás e vêm jogando verde na gente. E como que nós vamos sair dessa? Ai, Mildes, é difícil, né? Nós temos que sair a francesa, né? Porque, como você disse, a imagem do nosso benzinho ainda tá tão presente, tão presente. E como que nós vamos se rolar algum papo com algum cavalheiro, né? Digamos, né? Algum cavalheiro. Como que nós vamos reagir? Ó, Mildes, é melhor nem comentar. Não sei. Eu não sei. Porque o meu benzinho ainda tá tão vivo na minha mente, tão vivo na minha vida, que eu ainda não consegui pensar, sabe? Mas quando surge uma situação e outra, como houve essa agora, que as meninas comentaram, não foi só uma brincadeira, porque que ele fez que o teu cachorro come bem, né? Porque tá muito cara a carne e ele come bem. Eu não sei se foi, né? Eu sou muito desconfiada, sabe, meninas? Muito desconfiada mesmo. Eu sou muito medrosa. Eu sempre fico com o pé atrás, né? Quando as pessoas fazem algum comentário. E como que nós vamos sair dessa? Vamos sair a francesa, né, minha filha? Vamos sair a francesa, minha flor, porque maltratar a gente não vai porque a gente tem categoria, né? Nós somos educadas e civilizadas, né? Não vamos maltratar. Vamos sair a francesa como se não tivéssemos entendido o que eles quiserem falar, né? Assim, embaixo dos panos, né? Dá uma cantada meio que misericórdia. Até a mãozinha dela beijaram, meninas. O galanteador beijou até a mãozinha dela. Como eu disse, eu não gosto que me toque. Não gosto. Gosto de brincar, gosto de falar besteira, gosto de conversar. Sou uma pessoa que interage com qualquer um. Mas não me toque, não venha falar besteira, não. Porque, dependendo do dia, eu acho que eu dou até umas respostas. Eu não sei, não. Ainda não aconteceu. Mas eu acho que teria coragem, sim, de dar alguma resposta, tá? Amazé. Amazé, como que está a sua mãe, minha filha? Que você nunca mais me disse da tua mãezinha como que está. Eu sei que você está sempre aqui comigo. Beijos no seu coração. Muito obrigada pelo teu carinho. Beijo na sua mãezinha que Deus proverá a saúde dela, tá bom? Miriam Silva. Miriam, minha amada, linda, maravilhosa, Você que nunca me abandonou, está sempre aqui comigo, a minha amada. Beijo no teu coração, tá, minha linda? Eu acho, assim, você um must de criatura. Uma criatura maravilhosa. Que Deus te ilumine e te abençoe muito, tá, minha linda? É do fundo do meu coração isso. Você é muito importante pra mim, tá? Quem mais aqui, ó? Gente, eu anotei, né, que é pra eu não perder, né? A Arlete Gross. Ela falou que eu não mostrei o creme, né? O creme. Não mostrei mesmo. Sabe por quê, Arlete? Ó, isso aqui não é creme. Isso aqui é um sabonete líquido que eu coloquei, tá? É esse aqui, ó. Saiu de linha. Saiu de linha. É pitaia. Ó. Ele saiu de linha, não tem mais, mas ele é maravilhoso. É nativo spa pitaia. Pitaia é brilho e emoção. É um cheiro revitalizante, como um mergulho no rio e a pele cheia de vida. Nossa, é maravilhoso esse creme. Mas saiu de linha. É assim, as coisas boas do Boticário não duram muito tempo. Sai de linha, né? Tá aqui, mostrei pra você, tá? Uma pena que não tem mais, porque ele é realmente maravilhoso. É... Amique Thaís. Beijo, Thaís. É lá do patinho que nós fomos lá. Do pato lá da lanchonete que nós fomos lá na rodovia. Eu e a Cheilinha. Beijo, Thaís. Beijo no teu coração. Gente, quando vocês for pagar uva, não deixem de passar lá. Tem um pastel desse tamanho que é super delicioso. Lá tem biscoito, lá tem um monte de coisa. Eu mostrei no vídeo pra vocês. Vão lá que vocês não vão se arrepender. E ela é, ó, um monte de criatura maravilhosa. O esposo dela também, muito atencioso, muito querido eles. Vão lá. E vocês enchem os olhos de tanta coisa linda que tem lá. Os patinhas, a lagoa. É maravilhoso. Tem até parquinho. Pena que não deu pra eu balançar, porque eu tô meio gordinha, né? Mas da próxima vez eu vou escondido, tá, Thaís? Balançar no seu balancinho. Viu? Beijo. É... Ai, tá. Deixa eu falar. A divonete. A net. Ela é lá de São Paulo. Beijo, meu amor lindo. Maravilhoso. Logo, logo eu tô aí. Daí, ó. Você faz favor de ir lá me ver, tá? Lá em São Vicente. Eu quero ver você, net. Beijo no seu coração. Eu não esqueci de você, não. E eu nunca esqueço das minhas meninas. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente pelo carinho de vocês, tá? É... Ela diz que ama meus vídeos. E eu amo você. A Maria Shirley. Beijo, Maria Shirley. Diz que ama meus vídeos também. Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá, meninas? A Bete Sarita. Beijos, Bete. Que Deus te abençoe grandemente. Agora, deixa eu ver um negócio aqui que... Já... Silva... Hum... Tá. Não sei o que foi que eu vi aqui. Maria Silva. Janeiro. Paula, eu não tô lembrando. O que foi que eu marquei. Mas é isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Foi bem curtinho, mas eu espero que vocês gostem. E eu tenho que fazer uma hidratação no meu cabelo. Eu tenho... Olha, eu tô só com base na unha, tá? Ultimamente só tenho passado base. Porque a minha unha tá muito fraquinha. Ela tá assim, ó. Descascando por cima. Sabe quando ela fica desfolhando? E eu tô até com medo de pôr esmalte. Então, eu tô só usando uma base e o renda por cima, né? Mas essa semana eu tenho que fazer uma hidratação no meu cabelo. Fazer uma limpeza de pele, né? Uma hidratação na minha pele. Fazer a sobrancelha. Dar uma ajeitada na neidinha aqui. Porque se eu for viajar, eu tenho aqui linda. Não é verdade? E é isso, meninas. Vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim. Que vocês moram no fundo do meu coração. E que eu oro pra vocês todas as noites e todas as manhãs. Eu comecei uma novena de São Judas Tadeu. Pra eu alcançar uma graça. Sabe, gente? Eu peço pra vocês façam oração pro Vitor. O Vitor tá esperando a cirurgia de Ponte Safena. Aquele meu amiguinho. E eu peço pra vocês continuar orando por ele. Ele anda muito deprimido. Ele anda muito tristinho. Ele tem crises quase que constantes. De tontura. Eu acho que por conta da oxigenação no cérebro, né? Porque a Safena, na verdade, é que a pessoa tem as veias entupidas, né? E daí o sangue não circula muito bem. E daí dá essa deficiência no cérebro, né? Falta oxigenação. Eu acho que é isso. Então eu peço pra vocês, encarecidamente, continuem fazendo orações por ele. É Vitor Adelmo. Ele precisa muito da oração de vocês. Peço a Deus pra que o médico libere logo a cirurgia dele pra ele ficar bem. Vamos orar por ele. Vamos orar uns pelos outros, né? E vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim. E que eu tenho vocês no fundo do meu coração. E que eu oro por vocês. E que peço pro Divino Espírito Santo que esteja sempre, sempre, sempre na companhia de cada um de vocês, tá? Eu amo vocês desse tamanhão. Não existe tamanho do amor que eu tenho por vocês, tá? Mil beijos no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Vlog!